Bom dia povo santo, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Pra você que não me conhece, meu nome é Kátia desse canal Rosa de Saron Variedades e do canal Rosa de Saron Artesanato, gente se você gosta de artesanato, vai lá, se inscreve, se inscreve aqui também, dá o seu joinha, compartilha esse vídeo dá o like, gente, ativa o sino, gente, eu vou estar mostrando pra vocês aqui a receita desse óleo de coco, gente tá pouquinho, porque foi um pouquinho, o coco foi bem pequenininho, vou estar mostrando a vocês como se faz, gente não vou mostrar tudo, porque o processo eu fiz no início, descasquei o coco, essas coisas assim aí eu realmente me esqueci na hora de bater, de fazer o vídeo, mas eu vou explicar pra vocês direitinho, gente e aí vocês vão ver como é que se faz esse óleo de coco, gente, uma maravilha vamos lá ver como é que se faz? Bora! Oi, gente, eu queria mostrar pra vocês aqui, esse óleo de coco que no início eu me esqueci, eu ia filmar, fazer pra vocês, porque eu consegui um coco aqui comprei um coco, só que o coco não tava bom, tava com gostinho ruim aí o que foi que eu fiz? Vou falar pra vocês como foi eu cortei ele miudinho, bati no liquidificador com a casca e aí deixei de ontem pra hoje, quando é um coco normal, um coco bom, você tem que deixar dois dias você bate ele com pouca água, coa num pano, eu espremi, bem espremidinho no pano e aí botei numa vasilha de vidro e aí agora de manhã o que foi que eu fiz? Eu tirei ele, fui puxando por cima, gente depois eu vou fazer pra vocês verem melhor aquela nata, essa nata aqui tava em cima e embaixo ficou a água o soro, aí eu peguei aí gente, aqui aqui já é o soro aí o que foi que aconteceu? Eu botei aqui ainda tem um pedacinho, tá vendo? ainda tem um pedaço aqui, ó aí o que foi que eu fiz? Eu tirei, bati o coco espremi bem espremido no pano com pouca água, gente se você botar o liquidificador, aonde ele ficar de coco você bota os quatro dedos no pano não vai ser muita água, não aí depois você pega e bota na geladeira como o coco já tava ruim, se o coco tiver podre ou velado, já é melhor ainda aí no outro dia, quando foi hoje de manhã aqui embaixo só ficou isso aqui, ó que é o soro aquela nata ali que tá na panela é isso aqui, ó tá vendo? aí eu tirei todo e pus na frigideira aí, gente, eu pus aqui, tá vendo? só que a quantidade só foi pra não desperdiçar o coco porque a quantidade fica pouca do óleo então aqui o que a gente faz? a gente pega aquela nata que foi a nata que eu peguei na estante lá da vasilha que vocês viram agora e pus aqui no fogo o que é que vai acontecer? ele vai começar a fritar, entendeu? ele vai começar a fritar e aqui pela beirinha vai sair no óleo, gente tem gente que já faz direto do leite e do coco mas demora muito então é bom você deixar de um dia pro outro na geladeira pode fazer com o coco bom? pode, mas só que aí você vai ter que deixar ele macerando, né? como é que se diz? dois dias na geladeira e esse aqui, como o coco já estava com gostinho ruim só precisou ficar de ontem, de tarde até hoje aí ele vai fritando e aqui na beira ele vai soltando, gente, o óleo o óleo de coco ele é muito bom, pessoal o óleo de coco você bota no cabelo você bota na comida você põe na salada é bom pra você escovar o dente pra remover tártaro o óleo de coco é bom pra tudo aqui ele vai dar um mínimo pouquinho mas já dá pra você massagear o cabelo eu mesmo dou massagem com óleo de coco no meu cabelo agora eu prefiro eu mesmo fazer e ele é caro, gente você compra é vinte e poucos reais, duzentos e cinquenta é menos de... é duzentos e cinquenta eu acho duzentos ml, vinte e poucos reais e aqui você tá vendo, gente, como você tá fazendo você vê, tem um prensado a frio tem gente que diz assim ah, o quente não serve serve sim e o óleo de coco é assim agora tem o que é prensado a frio que você não precisa só que ele não fica em óleo ele fica em pasta e o óleo ele vem pra quando você pega nele mas fica com cheiro muito forte então aqui assim ele fica bem melhor, gente aí o que é que eu vou deixar? ele fervendo aqui ele vai ficar soltando o óleo aí, gente, como ele fica, tá vendo? já vai criando as bolinhas aí aqui pelas beiradinhas você vai ver que ele já vai soltando um pouquinho de óleo só que aqui vai ser bem pouquinho, gente porque o coco foi pequeno eu quando tava lá em Salvador eu costumava fazer com três, quatro coco porque eu compro um coco dois reais eu compro dez reais de coco e dá pra fazer um tantinho bom de óleo agora se o coco, aqui na roça tem um senhor ali que ele tem um pé de coco só que tá tudo velado só que o pé tá muito alto aí eu vou ver como é que a gente faz pra tirar esses cocos pra eu tá fazendo o óleo e dividir, né? pra mim mais ele então, gente, aqui, ó ele vai fritando isso aqui, ele vai fritando essa pasta aqui ela vai sendo frita e o óleo vai saindo, gente aí o que é que eu faço? eu vou escorrendo o óleo em uma vasilha aí eu só tô fazendo aqui, pessoal pra vocês verem porque vai ser bem pouquinho mesmo é, o processo eu não fiz, gente porque ontem foi domingo foi um dia de igreja foi muito de manhã escola bíblica aí depois eu fico lá com o esposo pra gente dar uma arrumadinha nas coisas, né? limpar as cadeiras, banco aí de noite tem um culto de tarde começou a chover eu fui fazer algumas coisas em casa e pronto não tive nem tempo não foi nem tempo, gente eu descansei um pouco aí ontem também não quis fazer vídeo, não porque a vida da gente eu postei vídeo ontem mas só que foi vídeo que eu já tinha vida da gente também não é só celular, nem nem vídeo não eu sou uma pessoa que o celular às vezes fica no quarto depois que eu vou eu não sou aquela coisa de 24 horas com o celular na mão, não não é que a gente tem que também aí tirei, almocei agora suja, viu, gente? só pica o fogão aqui, gente, ó tá vendo? olha aí ele vai soltando o óleo não sei se vocês dão pra ver tá vendo? ó o óleo já vai soltando aí, gente vocês tá vendo aqui já o óleo olha o óleo aqui olha o óleo olha o óleo tá vendo? essa pasta aqui, gente ela vai começar a fritar ela vai ficar assim e é gostosinha, gente depois que e tem pessoas, pessoal que acham que eu tava assistindo uma reportagem mesmo sobre o colesterol nós temos, gente, que tem o colesterol no corpo o colesterol tem um colesterol bom e tem um colesterol ruim entendeu? as pessoas têm que entender que não soltou a galinha aqui dentro que não soltou da gordura que é prejudicial, não o nosso corpo precisa, gente de gordura entendeu? o óleo do corpo mesmo é uma gordura excelente pra tudo que tem no nosso corpo gente olha o óleo aqui já tá vendo? aqui ele, ó tá vendo? ele já então quanto mais você deixar fritar isso aqui essa pasta ela vai soltar o óleo só que vai ser pouco, gente eu já fiz óleo numa panela assim só que é muito exato eu fiz é já ficou meia panela porque foi muito pouco foi muito pouco então tem gorduras que a gente tem que consumir que são gorduras boas, gente entendeu? então não é porque é gordura ah, o colesterol não você também não pode viver sem o colesterol né? por causa dos hormônios por causa, então as pessoas às vezes acham que o colesterol tá alto e quer comer tudo que aí até uma carne gente a gente tem o costume de comer proteína não pode ficar sem comer proteína quem tá fazendo dieta pra emagrecer não pode ficar sem comer proteína também, gente a gente tem que mudar o carboidrato tirar mais carboidrato da nossa dieta é farinha arroz branco eu como tudo mas também eu como tudo com moderação aí quando eu falo que eu como com moderação aí meu esposo fala eu quero saber quem é esse moderação eu quero saber quem é moderação aí eu vou pôr aqui, ó gente aí aqui dá pra você escorrer ó o óleo aqui, ó saindo tá vendo? deixa eu ver aqui peraí deixa eu tirar aqui aqui, ó gente, tá vendo? ele escorre é porque eu tô com uma mão só gente, mas olha aí a quantidade tá vendo? que ele vai saindo o óleo do coco gente e aqui, ó olha quanto mais você fritar eu só tô fazendo essa demonstração pra vocês pra vocês verem porque também o óleo tá pouco e eu tô com uma mão só mas depois você pode tá espremendo isso aqui gente, ó como vai fritando quanto mais frita mais óleo sai imagina aí você comprar 10 cocos e fazer isso você tem um óleo de coco maravilhoso em sua casa você vai ter a plena certeza que não tem conservante depois você pode tá guardando ele em uma vasilha gente, isso aqui pra aula você limpar a pele do rosto é uma maravilha gente você passar toda noite no seu rosto pra você hidratar sua pele você passa de manhã você lava com sabonetezinho no seu rosto passa o seu creme de sua preferência ai gente é maravilha eu sempre me tratei com essas coisas de uns tempos pra cá que eu relaxei com esse negócio de mudança essas coisas aí eu relaxei mas eu tô voltando a cuidar da minha saúde gente é muito importante a gente fazer isso aí ó quanto mais você frita mais o óleo sai tá vendo aí eu vou pegar vou fazer o que eu vou espremer ele isso aqui no paninho é que isso aqui depois você pode até comer ó bem fritinho tá parecendo uma focadinha caseidinho então gente aqui um pouquinho do óleo tá vendo e aqui ó quanto um tanto de óleo já saiu é assim gente que se faz o óleo de coco quem faz pra vender faz naqueles tachos grandes bota do lado de fora no quintal na lenha aí é muito coco que a pessoa aí vende papai e você que gosta de se bronzear bota passar na praia vende de você causar naqueles bronzeador que muitas vezes você não sabe como é que faz teve um bronzeador gente eu não vou dizer a marca não é mas é conhecido aí que nunca mais nem ouvi que tem uma uma verdura que é com a verdura que diz que é o nome de uma verdura bronze vou dizer assim verdura bronze gente uma vez eu quase peguei o câncer de pele com esse bronzeador que eu fui pra ilha e passei nas pernas aí comecei a caminhar caminhar assim nas pedras quando eu cheguei gente minha perna soltava os couro quando eu cheguei em casa depois que eu vim pra ilha e tudo vim pra casa aí saia gente parecendo um couro de cobra quando eu puxava a pele aí vinha como que ia sangrar e eu corri fui pro médico médico você usou o que nessa perna ele eu peguei cheguei falei ele disse que eu tive reação alérgica que quase não faltou pouco a gente o olho faltou pouco pra eu ter pegar essa doença e o meu deus tá repreendido tá vendo aí eu prefiro fazer meu olhinho de coco porque eu amo praia apesar de que nunca mais eu fui aqui agora tá um pouco difícil porque eu tô no interior mas eu vou quando chega o verão eu vou e aí a minha amiga Janete aí gente Janete Mário ai meu deus eu gosto que ela faz sempre vídeo na praia a minha amiga Terezinha aprendendo com Terezinha também postou um vídeo vai lá gente ver um vídeo na praia aí fica aparecendo uns carocinhos tá vendo gente ó depois de frio e aí eu amo praia gente mas aí eu mesmo faço meus olhos viu eu passo do óleo de coco do cabelo aos pés a planta dos pés fica com aquele cheirinho meu marido nunca com cheirinho de cocada aí gente aqui tá vendo eu vou escorrer esse óleo e volto pra mostrar o resultado pra vocês olha gente o que é que eu vou fazer aqui ó eu pus uma vasilhinha aqui essa vasilhinha e aí eu pus um paninho limpo que às vezes é pano que eu corto toalha pra limpar a pia mas aqui como não é pra ingerir eu vou se você for fazer pra comer você já pega um paninho de prato uma coisinha bem mais limpinha aqui é porque eu vou fazer mesmo pra cabelo e pele e aí gente aqui ó eu pus vou pôr aqui tá vendo pra fazer ó coação e aqui eu vou tá raspando isso aqui gente espremendo aqui eu não vou tá fazendo pra você ver porque eu tô com uma mão só e volto pra mostrar pra vocês gente aqui gente olha tá vendo o pouquinho do óleo coei gente botei aqui nesse fracinho deixa eu virar pra cá pra vocês verem aí eu pus aqui gente nesse potinho de num potinho né aí vocês podem ah mas esse pouquinho gente aqui foi menos de um coco entendeu foi um coco pequeno aí aqui ó gente eu pus aqui dentro desse vasinho pra vocês verem aqui vocês podem ter a certeza que não tem conservante gente ele não tá com produto químico só tá mesmo o óleo do coco e o fogo gente isso aqui você pode pegar pra botar em uma vasilhinha de conta gota você pode tá botando no algodão passando todos os dias gente no seu rosto pode tá acrescentando as gotas na massagem do seu cabelo gente é maravilhoso gente faz aí pra vocês verem que vocês vão gostar às vezes a gente vai pro mercado compra um coco e o coco cheiro em carro tá podre o que a gente faz jogar no lixo tá vendo e aqui você porque a minha vida gente é fazer reciclagem então aqui você já aproveita se você quiser botar na sua comida também você come mas lembrando como eu falei você já cone um paninho mais limpinho um paninho de prato e aí você tenha certeza que você que fez que tá bem higienizado e tudo você pode tá guardando na geladeira ou fora da geladeira certo então é isso que eu quero deixar pra vocês dê um joinha aí gente dê um like e vamos lá tá fazendo nosso óleo de coco pra melhorar nossa saúde certo fica com Deus gente fica na paz tchau 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 tchau